Madalena foi embora, foi por este mundo afora, e se quiser esquecer Volte, volte Madalena, que de mim você tem pena, vem chorando o verso meu Volte, volte Madalena, que de mim você tem pena, vem chorando o verso meu Não vai embora Madalena, manda ao menos um retrato seu, e se esqueça de mim, que eu nunca esqueço de ti Volte, volte Madalena, que de mim você tem pena, vem chorando o verso meu Volte, volte Madalena, que de mim você tem pena, vem chorando o verso meu Volte, volte Madalena, que de mim você tem pena, vem chorando o verso meu